Olá meninas! Hoje eu vou ensinar para vocês como eu faço a minha sobrancelha, de uma forma prática, simples e rápida. Já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal e bora para o vídeo! Para iniciar a sobrancelha, eu vou pegar um lápis branco, na verdade esse é um delineador, né? Mas só para a gente fazer as marcações. Como é que você vai fazer? Você, para dar início, faz o ponto do meio do nariz, para você saber, ao meio da sua sobrancelha. Logo após, você vai colocar aqui na lateral do seu nariz, tá? E vai marcar, ok? Esse é o ponto inicial. Vou fazer isso nas duas. Tá? Agora, para saber o ponto mais alto da sobrancelha, você vai colocar na lateral, aqui, na parte dos seus lábios e marcar. Ok? É bem simples. Você está dando para ver. Tá? E o ponto final, você vai colocar aqui sempre no Vzinho aqui do lábio, tá? Para você saber o início e na lateral da narina e saber o final e no terminal dos olhos. Pronto. Já fizemos o ligamento. Se você quiser achar mais fácil, você pode também ir... Fazer o risco, né? Minha sobrancelha já está feita. Mas, quando a sua não tiver, o que vai acontecer? Você marcando dessa forma, você só vai tirar os pelos que tiver embaixo da linha. Então, você vai conseguir seguir o desenho sem tirar muito, tá? Dessa forma, você não deixa falhas, porque você vai tirar o que está embaixo do risco que você fizer, tá bom? Essa parte. Você vai tirar todo o pelo no meio e aqui em cima, né? Ok? Aí, você vai seguir o desenho. Após você remover, eu uso sempre essa pinça, tá? Eu acho ela melhor do que aquela tradicional, tá bom? Ela facilita bastante. Então, aqui você só vai tirar a minha já está feita, então... Aí, você vai tirar todo o pelinho que tiver, tanto embaixo como em cima, seguindo o desenho que você fizer. Fica bem mais fácil, tá? Logo após isso, você vai usar o pentezinho, a escova, para estar penteando. Eu não cortei, porque deixei para fazer junto com vocês, tá? Você vai usar tesourinha. Só que vocês não vão tirar tudo. Ou seja, vocês só vão aparar as pontinhas. Por quê? Se eu cortar rente, o que acontece? Na hora que eu pentear, para voltar, vai ficar com falha. Então, para não acontecer isso, você só apara mesmo as pontinhas. Ó, já fica o suficiente. Tá? Do outro lado, a mesma coisa. Só vai... Vai pentear. Não tenho muito aqui, não tem nem muito como cortar. Se você tiver mais algumas falhas na sobrancelha, a gente preenche depois com a maquiagem. Então, quando você remover todo o pelo, finalizar essa parte da limpeza, você vai vir com a paleta. Eu vou usar da Ruby Rose, ok? Eu comprei essa cor número 2, que é o caramelo. Já vim até com o próprio aplicador. Fica mais fácil. Se tiver alguma falha, você vem e... desenha. Se você borrar, não tem problema. porque a gente vai arrumar depois. Eu gosto de deixar ela mais arcada. Mas, eu vou seguir na forma. Você achar melhor. Você vai pegar um pincel, você vai separar somente pra isso. Eu tenho esse. Tá? pra você usar essa partezinha mais clara. E... Se você passar, elimina. Você pode usar também a base pra fazer essa parte. É bem fácil e simples de fazer. Isso dá um realce na sobrancelha. Ela fica mais marcada. Fica bonito. Você só não pode usar uma cor muito clara. Um branco, por exemplo. Porque daí... Mostra bastante. Prontinho. Finalizei aqui. Vou pedir pra dar um zoom pra vocês olharem. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.